Oi gente, tudo bem com vocês? Demorou, mas saiu um vídeo com mais 5 dicas pra você fazer seu cabelo crescer mais rápido. Gente, eu já gravei um vídeo com 5 dicas, eu vou deixar aqui no card pra vocês conferirem, tá? Ah, faz um tempão que eu gravei, mas hoje eu vim trazer mais 5 dicas de como fazer seu cabelo crescer mais rápido. São dicas que eu utilizo e dão super certo pra mim, então vamos lá começar. E a primeira dica que vai ajudar a bombar o crescimento do seu cabelo é você tomar uma vitamina focada no crescimento capilar, tá? Atualmente eu tô tomando uma vitamina pro meu cabelo por conta da queda, mas também já tá ajudando bastante no crescimento, tá nascendo cabelos novos e também meu cabelo tá crescendo bem mais rápido. Então eu acho muito interessante você investir numa vitamina pro cabelo e pras unhas também. A minha vitamina também serve pras unhas e minha unha tá crescendo muito, ela sempre quebrava e agora ela tá bem durinha. Principalmente eu que fazia dieta, agora na quarentena eu não tô fazendo dieta, mas... Eu sempre fui adepta a low carb e às vezes a gente não supra as necessidades do nosso corpo, né? As vitaminas que o nosso corpo precisa. Então é bem interessante você tomar vitaminas pro cabelo. E essas vitaminas não engordam, tá? É só você procurar uma vitamina que não tenha caloria, que aí não vai ter problema de engordar. Dica número 2 é você utilizar um tônico capilar, tá? Ele vai te ajudar a estimular o crescimento. Tem receitinhas de tônicos caseiros que você pode fazer pra aplicar no couro cabeludo. E também você encontra diversas opções aí no mercado de cosméticos. A dica número 3 é você massagear o couro cabeludo. Sempre quando você aplicar um tônico ou quando você lavar seu cabelo com shampoo, você fazer uma massagem pra poder estimular as glândulas e fazer seu cabelo crescer mais rápido. Dica número 4 é não aplicar máscara de cabelo e condicionador que não seja liberado na raiz. Eu não gosto de aplicar nem os liberados, tá gente? Mas se você aplicar esses produtos diretamente na raiz, condicionador e máscara que não são liberados, vai entupir os seus poros, então vai dar queda, vai dar caspa e vai atrapalhar muito no crescimento do seu cabelo. Então eu prefiro não aplicar nada na minha raiz. E a dica número 5 é você fazer um detox capilar, né? Seguido da dica número 4 é você fazer um detox pelo menos uma vez por semana, usar um shampoo anti-resíduos ou fazer uma esfoliação capilar pra desentupir os poros, pra tirar o excesso de produto. Porque até mesmo o shampoo deixa resíduo no nosso couro cabeludo, né? Então é interessante você fazer esse detox pra desentupir os poros e ajudar a bombar o crescimento do seu cabelo. Então essas foram as dicas que eu separei pra vocês hoje. Espero muito que ajude vocês. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, já deixa bastante like e se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Então vou ficando por aqui. Um super beijo. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau! Fiquem com Deus e até amanhã.